Eita, porra cê, porra cê Tiago Mix, Tiago Mix, do áudio profissional Bora, Juninho, o som Segura Vem de semana, o que é que ela quer? O quê? Vem cachaça e mulher Vem de semana, o que a galera quer? O quê? Vem cachaça e mulher Com fofozeiro de verdade, lá do interior Gocha de vaguejar e todo mundo dá valor Só quem é fofozeiro, só quem é fofozeiro Mas é no dia, no meio, do desmantelo Só quem é fofozeiro, só quem é fofozeiro Amanhece o dia, no meio, do meio Olha só quem é fofozeiro, só quem é fofozeiro Amanhece o dia, no meio, do desmantelo Só quem é fofozeiro, só quem é fofozeiro Amanhece o dia, no meio, do desmantelo Vem de semana o que a galera quer, é o que? Cachaça e mulher Vem de semana o que a galera quer, cachaça e mulher Pupô rozeiro de verdade, a lua interior Cocha de vaquejado e todo mundo dá Pupô rozeiro de verdade, a lua interior Cocha de vaquejado e todo mundo dá valor Só quem é forrozeiro, só quem é forrozeiro Amanheça o dia no meio do desmantelo Só quem balançou, faloquinha Amanheça o dia no meio do meio Olha só quem é forrozeiro, só quem é forrozeiro Amanheça o dia no meio do desmantelo Só quem é forrozeiro Amanheça o dia no meio do desmantelo Segura o pique, bota pra tremer e bota pra fuder, nega Eita! Olha só quem é forrozeiro, só quem é forrozeiro Amanheça o dia no meio do desmantelo Só quem é forrozeiro, só quem é forrozeiro Amanheça o dia no meio do desmantelo Só quem é forrozeiro, só quem é forrozeiro Amanheça o dia no meio do desmantelo Turma da manhada, bora forrindo, massa Toda turma aí, um abraço Bora forrindo, massa Casal mais forrozeiro do Brasil Luane Soares também, junto com o jeito de tabuleiro Bora forrindo, massa Um cheirão, parceiro No swing, música nova aí Bora, Mariana! Olha só quem é forrozeiro, só quem é forrozeiro Olha só quem é forrozeiro Amanheça o dia no meio do quê? Olha só quem é forrozeiro, só quem é forrozeiro Amanheça o dia no meio do desmantelo Só quem é forrozeiro A galera dança nem que não queira De novo! Olha só quem, só quem, só quem é forrozeiro Amanheça o dia no meio do desmantelo Só quem é forrozeiro, só quem é forrozeiro Música nova aí, puxa o paluquinha! Esse é o vivo na TV, joga o Facebook aí, ó Segura a porta pra tremer e bota pra fuder Eita porrazão! Música nova Música nova, dá o tom na música nova Essa aqui agora Sucesso, meu amigo Romero cantou Dá o tom, dá o tom! Fim de semana o que a galera quer O quê? Cachaça e mulher Fim de semana o que a galera quer O quê? Cachaça e mulher Forrozeiro de verdade Lá do interior Cocha de vaquejado e todo mundo dá valor Forrozeiro de verdade Lá do interior Cocha de vaquejado e todo mundo dá Só quem é forrozeiro Só quem é forrozeiro Amanhece o dia no meio do desmantelo Só quem é forrozeiro Amanhece o dia no meio do quê? Olha só quem Só quem é forrozeiro Só quem é forrozeiro Só quem é forrozeiro Bota safona pra falar Olha só quem Olha só quem Olha só quem Cocha de forrozeiro Só quem é forrozeiro Forrozeiro Olha só quem é forrozeiro Só quem é forrozeiro Amanhece o dia no meio do desmanteiro Só quem é forrozeiro Só quem é forrozeiro Luquinha, puxa esse fórreo desde o cachorro Bora, cachaça, carangueja, show Bora, meu patrão, Eugênio Ego Mix, Ego Mix, do áudio profissional Isso, amigo, tu vai dar errado Já tá na hora de acordar Tu tá ficando apaixonado Mas o papai aqui vai te ensinar Bloqueia ela, chama a galera Bora pro pisante, que o moído é grande Pra que só uma? Se vai ter várias Sai daí, vamos aqui pra farra Olha que a mar é complicado, bora beber com a gente Uma vez solteiro, solteiro pra sempre Com a mar é complicado, bora beber com a gente Um homem solteiro, pis solteiro Olha que a mar é complicado, bora beber com a gente Um homem solteiro, pis solteiro pra sempre Com a mar é complicado, bora beber com a gente Um homem solteiro, pis solteiro pra sempre Um homem solteiro, pis solteiro, pis solteiro, pis solteiro, pis solteiro pra sempre Olha que a mar é complicado, bora beber com a gente Um homem solteiro, pis solteiro pra sempre Um homem solteiro, pis solteiro, pis solteiro Olha que a mar é complicado Um homem solteiro, bora beber com a gente Um homem solteiro, pis solteiro pra sempre Segura o pique e bota pra tremer Bora, bora fuder aí Eu tô pesado Bora, uns dois de na net Assistência total, tamo junto Iago Mix, Iago Mix Do áudio profissional Olha que a mar é complicado, bora beber com a gente Um homem solteiro, solteiro pra sempre Um homem solteiro, pis solteiro Olha que a mar é complicado, bora beber Um homem solteiro, solteiro pra sempre Um homem solteiro, bora beber com a gente Um homem solteiro Bora, parceiro, polo e no ar Seu parceiro, tamo junto Você é figura Eu falo igual Rosário, você é figura Bora, polo e no ar Sempre junto com a gente Polo e no ar, tamo junto Deixa eu te falar Eu sou do tipo que não dá pra decifrar O meu balão subiu, não vai aterrissar Não vou parar Não vou parar Sei que todo mundo quer um pedacinho É que a menina faz gostosinho Não dá pra disfarçar Está no teu olhar Se eu comecei vou terminar Então desce, estrega na tua cara Que a menina é brava e você vai Desce, estrega na tua cara Desce, estrega na tua cara Que a menina é brava e você vai Desce, estrega na tua cara Que a menina é brava e você vai Deixa que eu te falar Eu sou do tipo que não dá pra decifrar O meu balão subir não vai aterrissar Não vou parar, não vou parar Sei que todo mundo quer um pedacinho É que a menina faz gostosinho Não dá pra disfarçar, está no teu olhar Se eu comecei vou terminar Então desce, estrega na tua cara Que a menina é brava e você vai Desce, estrega na tua cara Que a menina é brava e você vai Desce, estrega na tua cara Que a menina é brava e você vai Desce, estrega na tua cara Que a menina é brava e você vai Turma de Limoeiro do Norte, Marada Nova, Russas Jaguaribara, Jaguaribre, tamo junto e misturado Eu nasci solteiro Tô muito bem E não precisa amar ninguém Vem na blocura, amor, onde não vem Nunca te prometi nada Nunca te falei, amor Era só um clima e você se apaixonou Calma, garota Eu não sou de ninguém, eu sou de todas Quer namorar, arruma outra pessoa Que esse você não vai amar Eu nasci solteiro Eu nasci solteiro Tô muito bem E não precisa amar ninguém Vem na blocura, amor, onde não tem Vem na blocura, amor, onde não vem Vem na blocura, amor, onde não vem Tô muito bem Tô muito bem Eu nasci solteiro Tô muito bem Tô muito bem E não precisa amar ninguém Eu nasci solteiro Vem na blocura, amor, onde não vem E não precisa amar ninguém Vem na blocura, amor, onde não vem Vem na blocura, amor, onde não vem Bora fazer a senhora E quando minha banda toca A galera não para E não para E não para Vem na testa Engarde a safoné na cara Vem na cara Vem na cara Bota pra fudê Eita Formação Segura E quando minha banda toca Que a galera não para, não para, não para, não para, não para Pisa até swing, a de açafono é na cara, vira a cara Vira no mundo, minha banda toca a galera não para, não para, não para, não para, não para, não para A banda swing, a de açafono é na cara, vira a cara Minha banda é diferente, não tem pra ninguém não Na banda da galera, no som do paredão A banda é diferente, se liga na pegada Por zero, coxa da banda que tem pegada A safona na cara diz assim Rigue duque, a guitarra, lingui, lingui E quando minha banda toca e a galera não Olha, não para, não para, não para Pode avisar que é a sua ringada e a safona na cara E quando minha banda toca e a galera não Olha, não para, não para, não para, não para A banda é sua ringada e a safona na cara E na cara, puxa o paluquinha Puxa, menino Essa aqui é da época da pisada forzeira Agora corte daí, Juliana, para aqui, ó E quando minha banda toca e a galera não Para, não para, não para A pisada é sua ringada e a safona na cara Mas quando minha banda toca e a galera não Para, não para, não para, não para, não para A pisada é sua ringada e a safona é na cara A minha banda é diferente, não tem pra ninguém não No som da galera, no som do paredão Minha banda é envolvente e toca na parada Forrozeiro gosta de bomba que tem pegada A safona é na cara e o baixista faz assim E a guitarra diga e linda Mas quando a minha banda toca e a galera não Para, não para, não para A pisada é sua ringada e a safona é na cara Mas quando a minha banda toca e a galera não Para, não para, não para, não para A pisada é sua ringada e a safona é na cara E quando minha banda toca e a galera não Para, não para, não para A pisada é sua ringada e a safona é na cara E na cara E quando a minha banda toca e a galera não para E a banda é forrozeira, não para E não para Puxa o faloquinha Mas quando a minha banda toca a galera não para Não para, não para Pisada, swingada, esporte e buffet Mas quando a minha banda toca a galera não para Não para, não para, não para, não para Pisada, swingada e a sanfona é na casa Isso é o vínculo na TV Jaguar, Facebook E também no Youtube do doidinho na internet É show, Iago Mix, Iago Mix Do áudio profissional Ver iluminações para Valdeci, para Keyla, Rodrigo Beijo pra vocês, ver iluminações Eita, corrazada Bota mais um aí, ó Olha aqui, eu comprei uma lanja Toda turbinada Botei meu paredão, tô no rio com a mulherada E eu comprei uma lanja Toda turbinada Botei meu paredão, tô no rio com a mulherada Na minha lanja Não cabe mais ninguém Tem bota de forró e de dejamei Nenhuma loura Toda retada De biquíni no meu jeta Alucinando a macharada Na minha lanja Não cabe mais ninguém Tem bota de forró e de dejamei Nenhuma loura Toda reta Botei Segura Olha aqui, eu comprei uma lanja Olha aqui, toda turbinada Botei meu paredão, tô no rio com a mulherada Botei meu paredão, tô no rio com a mulherada Botei meu paredão, tá com palma, juba Botei meu paredão, tô no rio com a mulherada Olha aqui, eu comprei uma lanja Toda turbinada Botei meu paredão, tô no rio com a mulherada Eu comprei uma lanja, tô na turbinada Botei meu paredão, tô no rio com a mulherada Na minha lanja Não cabe mais ninguém Tem bota de forró e de dejamei Nenhuma loura Toda retada De biquíni no meu jeta Alucinando a macharada Bem uma lanja Não cabe mais ninguém Tem banda de forró e de dejamei Nenhuma loura Toda retada De biquíni no meu jeta Alucinando a macharada E eu comprei uma lanja Toda turbinada Botei meu paredão, tô no rio com a mulherada Botei meu paredão, tô no rio com a mulherada Botei meu paredão, tô na turbinada Botei meu paredão, tá com palma, juba Bora meu patrão, Junilson De limpeiro no Brasil, Junilson, é show Tô na assistência total, Junilson Botei meu paredão, tá com palma, juba Bota mais um que foi mais um, estou assim Eu disse pra mandar no chefe, no padrão, não empresário Pegou, chegou, 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 chegou Ele é forrozeiro, pra cada dia é um carro Chegou, 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 chegou Eu disse pra mandar no chefe, no padrão, não empresário Chegou, 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 chegou Ele é forrozeiro, pra cada dia é um carro Chegou, chegou, chegou O milionário Ou ele não tem jeito, não tem dilema Pega a mulher top, só tem gata de cinema Pega a mulher, vem mulher pra todo lado Ele paga tudo, tudo, comendo tudo, tudo Rocha do tudo, comendo ele, não tem dilema Pra mandar no chefe, no padrão Quando vem no dedo, ele chegou O milionário Ele é forrozeiro, pra cada dia é um carro Chegou, chegou, chegou O milionário Pra mandar no chefe, no padrão, não empresário O milionário Ele é forrozeiro, pra cada dia é um carro Chegou, chegou, chegou O milionário Sucesso que o povo canta e diz Puxa o faluquinho Do tempo da pisada forrozeira Vai, eu faço assim Olha aqui pra mandar no chefe, no padrão, não empresário Chegou, 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 chegou Ele é forrozeiro, pra cada dia é um carro Chegou, chegou, chegou Pra mandar no chefe, no padrão, não empresário Chegou, 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 chegou O milionário Ele é forrozeiro, pra cada dia é um carro Chegou, chegou, chegou O milionário Com ele não tem jeito, não tem dilema Meu amigo de Lumaia, parceiro, tamo junto de Lumaia Ah, ladrão Ele pega tudo, tudo Rocha do tudo, tudo, tudo Arrasta tudo E com ele não tem Pro que mandar no chefe, no padrão Chegou, 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 chegou O milionário Olha aqui Ele é forrozeiro, pra cada dia é um carro O milionário Ele é forrozeiro, pra cada doidinho na internet é show O milionário Ele é forrozeiro, pra cada dia é um carro Chegou, chegou, chegou O milionário Tudo isso é lembrando o tempo da pisada forrozeira Claudei, Juliana Puxa o paluquinha Olha o pedal de três aí, ó Olha a minha banda é forrozeira, porque tem pedal de três E vem com o fone da safuna pra puxar mais uma vez Vai lá cair, eu vou rodar E nunca mais parar O fone da minha banda Não dá pra copiar Forrozeiro gosta Ele acha bom Vai ir pra completar Ainda tem o rodondum Olha aqui, senta esse swing Que pode balançar Forrozeiro gosta Forrozeiro vai dançar Senta esse swing Que não para não A lapada Olha aqui, senta esse swing Que pode balançar Forrozeiro gosta Forrozeiro vai dançar Senta esse swing Que não abra não Gosto nem a pegada Bota forroção, nega Bora ali no maio, parceiro Degão de herói, tamo junto É de mamote, meu parceiro Tô em vida, net, aí, ó Olha a minha banda é forrozeira, porque tem pedal de três E vem com o fone da safuna pra puxar mais uma vez Aí, o rodondum Vem com o fone da minha banda Não dá pra copiar Forrozeiro gosta Ele acha bom Vai ir pra completar Ainda tem o rodondum Olha aqui, senta esse swing Que pode balançar Forrozeiro gosta Forrozeiro quer dançar Senta esse swing Que não para não Pisa da forroceira Bota fogo Olha aqui, senta esse swing Claudio, Ney e Juliana Bota fogo no salão Puxa esse faluquinha Eu quero ir pro forró Pra magaceira, sexta e sábado e domingo Ou segunda-feira Eu quero ir pro forró Bora cachaça, carangueja, show Segura Eu quero ir pro forró E nem que seja de carona Pra dançar a noite inteira Com a minha dona Bora, Brasil Maia, meu patrão Tamo junto Eita, forrózão Olha que o meu forró É o melhor do Brasil E a carona é Toma do espinho Um braço bem grande Aí, toma do espinho Tamo junto Bora, Juno Feira Com a vossa ali Olha que a queda do meu filho Eu quero ir pro forró Pra magaceira, sexta e sábado e domingo Ô, segunda-feira Eu quero ir pro forró Cachaça, carangueja, show Segura Eu quero ir pro forró E nem que seja de carona Pra dançar a noite inteira Com a minha dona O acessório do gordinho Bora, Terequim Cava por você Eu disse o meu forró É o melhor do Brasil Vem a carona É o aquela do piu-piu Vem a carona Toca, Luquinha Por isso que eu digo Que a banda que toca forró Chegou Ah, ladrão Puxa o faruquinha Eita, banda Vem a pãe Toca forró No meio do mundo Segura o pique Diz o quê? Eu quero ir pro forró Pra magacena Sete, sábado e domingo Ou segunda-feira Vem a galera Dança nem que no quê? Eu quero ir pro forró E nem que seja de carona Pra dançar a noite inteira Com a minha dona Vem a pãe Eita, porração Vem a pãe O meu forró É o melhor do Brasil Vem a carona É o aquela do piu-piu Ajuda o som Melhor do Brasil Tô com o garoto Olha cá Que é na do piu-piu Não quero, não quero, não quero Não quero, não quero Não quero, não quero Não quero, não quero, não quero Eita, porração Segura E a galera Doce diz o quê? Eu quero ir pro forró Que nem que seja de carona Vem pra dançar a noite inteira Carra com a minha dona Eita, porração Segura Olha que o meu forró É o melhor do Brasil Vem a carona É a aquela do piu-piu Bora, Calimbraga Vem a carona É Toca, Luquinha Toca, Luquinha Toca, Luquinha Oh, banda Vem a pãe Toca, forró No meio do mundo Moradrão, empresário Eita, porração Meu amigo Flávio Coxa TV Jaguar Olha a Carimbraga Mais uma Pra esquentar e tomar um ossinho Olha que é nóis É nóis Que tá na boca do povo Vem nóis É nóis É nóis Depois de nóis É nóis De novo Vem nóis É nóis Olha que é nóis É nóis Em envelope Vem잖아요 Juliana Tá Boca do povo É nóis São É nóis É nóis É nóis É nóis Depois de nóis Olha que é nóis É nóis É nóis Depois de nóis É nóis Depois de nóis Depois de names Mulher pra namorar, não tem que ter categoria Mulher pra se casar, mulher com putaria Isso aqui é pra dançar porra, nega Eu nasci na bagaseira, não peço pra casar Eu sou raparigueiro, eu vou até pra adorar Eu caixo o meu dinheiro, manda quem quer pra cá Falou, povão, e hoje eu vim fecharuba E é mulher pra namorar, não tem que ter Tem que ter Tem que ter Mulher pra namorar, tem que ter Peneira, luta, peneira, 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 peneira É mulher pra se casar, mulher com putaria É mulher pra namorar, não tem que ter Olha que banda vai ser boa Tem que ter pegada Se não tiver pegada, ela não tá com nada É lembrar o tempo do bota pra moer João Bandeira Júnior Essa aqui faz dor Olha que banda vai ser boa Se não tiver pegada, ela não tá com nada E tem que ter pegada pro povo dançar Doidinho da reta, é show Pra tocar no paredão Tem que ter pegada Olha aqui pra tocar no som Tem que ter pegada Pra tocar na rádio Tem que ter pegada Olha se não tiver pegada, ela não tá Vim pra tocar no paredão Tem que ter pegada Olha aqui pra tocar no som Prisioneta, é show Vim pra tocar na rádio Tem que ter pegada Olha se não tiver pegada, ela não tá com nada Olha que a galera grita dentro do salão Banda, banda é boa, fecha a lotação E não baixa só, sem atualizada Por você não gosta Vem da banda que tem Banda, 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 você é boa Me nem que tem, me nem que tem, me nem que tem Me nem que tem, me nem que tem, me nem que tem Me nem que tem, me nem que tem, me não vou dançar Olha que tem que ter pegada pro povo Olha que banda, mas é boa, tem que ter Tem que copiar mesmo, ô negócio bom Eita, porrazão Se não te pega, toca, puxa o paluquinha Por isso que eu disse que a banda que toca forte chegou Cláudio Ney e Júnior ao vivo Doidinho na net, é chão, tamo junto Pode te levar, mas se o Maia Tô não mostrando a boca, chegando com força aí, ó Maravilha, Ney do Rale, cadê você? Balanço, fala e diz o quê? Banda, 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 banda Pra ser boa Veia que tem, Inter, tem que ter pegada pro povo Balanço, e a galera dança E a galera dança, e a galera ré que banda, 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 banda Eu duvido dançar em casa, aí, ó Olha que banda, 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 pra ser boa Vem, 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 vem Pedi paparaparou Arlatrão Agora o rampa vaqueira é uma pesada, forró de cabra macho Vamos fazer assim, olha Tengo lengu, tango lengu, tango lengu Tengo lengu, tango lengu, tango lengu Tengo lengu, tango lengu, tango Oh-oh-oh-oh-oh-oh Fingado Vem Boa tarde, Benidon Guarda o muge sem parar Vem na lembrança do vaqueiro E que não vem mais a boiar Não vem mais a boiar Não só vem a gritar Dengolengo, 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 dengolengo Dengolengo, dengolengo, dengolengo Dengolengo, 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 dengol Obrigado Um bom vaqueiro, não, Regina Morre sem deixar tudão O seu nome é esquecido Nas quebradas do sertão Não vem mais Ouvirão Veio cantar Veio mão Forró de cabra marfini Obrigado Tome forró no meio do mundo E quando tu balança Dá um nó na minha pança E da um nó na minha pança Dá um nó na minha pança Dá um nó na minha pança E da um nó e da um nó O mal na minha pança Vim madrugada entrando e o fole gemendo Vim o verão sobindo, vim o suor descendo Vim quem tava no jogo, já tava querendo Vim eu cambaleando logo de Olha que quando, 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 quando Quando, 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 quando O balança dá o mal na minha pança O mal na minha pança, o mal na minha pança Olha que madrugada entrando e o fole gemendo Vim o verão sobindo, vim o suor descendo Vim quem tava no jogo, já tava querendo Vim eu cambaleando Olha que quando, 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 quando Quando, 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 quando O balança dá o mal na minha pança O mal na minha pança O mal na minha pança Puxa o Faloquim Bora, amigo Raimundo César R.C. Moraes, São João Bora, Raimundo César R.C. Moraes, é show Tô com você, garoto Homem que comanda São João de Aguari Tamo junto Piti Papara Olha o que forro É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba Que não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba Não pode deixar pra depois É o vaqueiro que pique Encostado no pé de murão O chato grita pro tangidor Quero o rabo do touro na mão É assim Quando anuncia o vará, que bagada Assim que o Nordeste escorri Anuncia vai ter vaquejada É assim que o vaqueiro sorri Anuncia Segura É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba Não pode deixar pra depois É o vaqueiro, é o cavalo É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba Não pode... Puxa o faluquinha Bora doidinho na internet aí, ó Bora parceiro, Juninho Sul É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba Não pode deixar pra depois É o cavalo, é o vaqueiro, é o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba Não pode deixar pra depois É o cavalo que fica quieto Encostando no pé do murão Puxando o pinta pro tangido Quero o rabo do duro na mão É o vaqueiro que vive contente Anuncia da arquibancada Assim que o Nordeste escorri Anuncia da veiva que jada Assim que o Nordeste escorri É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba Não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o vaqueiro, é o boi É a segunda o Nordeste Oh, lapada de forró Segura o piricado, menino Bora botar mais um ao vivo Bora recordar coisa boa Bora recordar coisa boa Vai, nega Sou cowboy, sou bozeiro Sou vaqueiro, sou pião Viajando e caminhoneiro Pra com amor, com corazão Deixei tudo nessa vida Para dançar, meu vó No calor de uma menina Impossível, fica só Gosto tanto dessa vida Faço tudo o que puder Vou pra pova, queijada Pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida Quando levo uma boiada Lago a mão no coração E vou seguindo Eu gosto tanto dessa vida Faço tudo o que puder Vou pra pova, queijada Pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida Quando levo uma boiada Trago a mão no coração E vou seguindo Pra turma da vaquejada ali Mando essa pro amigo saudoso Bené do Iraponga Eu sou cabó, sou corozeiro Sou vaqueiro, sou pião Viajando e caminhoneiro Trago amor no coração Deixei tudo nessa vida Para dançar, meu vó O calor de uma menina Impossível, fica só Gosto tanto dessa vida Faço tudo o que puder Vou pra pova, queijada Pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida Quando levo uma boiada Lago a mão no coração E vou seguindo Eu gosto tanto dessa vida Faço tudo o que puder Vou pra pova, queijada Pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida Quando levo uma boiada Lago a mão no coração E vou seguindo Bota que a galera É tão cego, bis Bota mais uma Bota mais uma Viva Bora doidinho da net É show Bora recordar o que é sucesso Recordar o que é bom Pra turma da vaquejada aí A gente vem com o dia Se juntar de vez Compartilhar de novo No nosso sertão Almoçar o vinte O calhão da reis A gente vem com o dia Se juntar de vez Lá de manhã no currão Tomar do leite mais fruto Cantar varrendo o mu Do nosso quintal Boleto, barco, cebola Banho da sul, te almoçar Depois de um bombaião de dois Pra que deixar pra depois Só a gente pode chamar Depois de um bombaião de dois Pra que deixar pra depois Só a gente pode chamar A gente vem com o dia Se juntar de vez Compartilhar de novo Do nosso sertão Almoçar o vinte O calhão da reis Oh, 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 oh A gente vem com o dia Se juntar de vez Lá de manhã no currão Tomar do leite mais fruto Cantar varrendo o mu Do nosso quintal Boleto, barco, cebola Banho de açúcar, moçá Depois de um bombaião de dois Pra que deixar pra depois Só a gente pode chamar Depois de um bombaião de dois Pra que deixar pra depois Só a gente pode chamar Depois de um bombaião de dois Pra que deixar pra depois Só a gente pode chamar Eu fui o rei do barato Fume de mal intenção Joga, carta e bebejana Era minha reclinação E quando eu sentava no jogo Sentava de trevasão Com cinto, revólver, smith Muita bala e um vagão Já pedi uma cachaça Misturada com limão Botava o chapéu nos olhos E misturava o carvão Botava uma carta e dor Botava outra no chão Botava outra no bolso Tava feita a capiação Mais um dia minha filhinha Me agarrou pela mão Papai, você me acompanha Pra uma apresentação E me levou numa igreja Onde reina a devoção Me apresentou para o padre E me fez a confusão Depois de muitos conselhos Eu chorava de emoção Tomei a hoxa sagrada Minha santa comunhão E daquele dia pra cá Tem o Deus no coração TV Jaguar é moral É melhor da região Uh, 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 uh Pra mim é topo pra dançar Só pra ficar no gosto Olha, botar galega Pra dançar forró Swing de gol Por tudo pra descer Diz o quê? Olha, respeita meu forró Que o swing é de verdade Me sonfonar na cara O povo dança na vontade Joga no paredão Senta esse grau TV Jaguar E mais nenhuma coisa Que não pode faltar Cantor tem que ter voz Se não tiver pode parar Fala que tem pegada Que a banda é swingada Swing de gogó Eu não ouvi foi nada Fala que tem pegada Que a banda Olha, swing de gogó Eu não ouvi Fala que tem pegada Que a banda Peço brigada Swing de gogó Não ouvi foi nada Fala que tem pegada Que a banda Olha, swing de gogó Canta, junho! Olha, respeita o meu forró Que o swing é de verdade Assunfonar na cara O povo dança na vontade Toca no paredão Senta esse grau Mas tem uma coisa Que não pode faltar Cantor tem que ter voz Se não tiver pode parar Fala que tem pegada Que a banda é swingada Swing de gogó Eu não ouvi foi nada Fala que tem pegada Que a banda é swingada Swing de gogó Eu não ouvi Fala que tem pegada Que a banda é swingada Swing de gogó Eu não ouvi foi nada Fala que de pegada Que a banda é surrigada Swig de gogó Eu não ouvi Fala, 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 fala Fala que de pegada Que a banda é surrigada Fala, fala, fala que de pegada Que a banda é surrigada Swig de gogó Eu não ouvi foi nada Bora cachaça, cara, queijo é show Bora meu patrão roxinho Bora Wagner, Esparte, Bife Eita, forrózão Bora meu patrão, é isso Da Norte Cromo, tamo junto É show Volta, escola, caçula, show Vamos embora Mais um assim, ó A véia caiu no forró Vai e foi no forró Voltou, vem pra casa A véia caiu no forró Véia caiu no forró Ela voltou, vem pra casa Bota pra descer e diz o quê? Isso é Cláudio Meio e Juliana Alvivo Live solidária Botando o parecer Para a Tênis Derk Olha que a velha brincau O quê? Ela deixava ela só Ela deitava em casa E ele soltou no forró Deitava em casa E ele soltou no forró Toda Não, não me vê nada Quando a velha apareceu Botou, vem pra casa E diz Hoje o dia é meu O véio não esperava Quando a velha apareceu Ela botou, vem pra casa E diz Hoje o dia é meu A véia caiu no forró Vai e foi no forró Botou, vem pra casa A véia caiu no forró Ela botou, vem pra casa A véia caiu no forró Ela caiu, ela caiu, ela caiu, foi no forró Botou com o véio pra casa, véia, caiu no forró Ela botou com o véio pra casa, bota pra descer e desuquei Eita, porra, saca, bota pra primeira Cláudio Meio e Júnior ao vivo Olha que a velha briga com o rei Olha porque ela deixava ela, ela deitada em casa E eles voltam no forró, deitada em casa E eles voltam no forró Porque o véio não esperava, agora a velha apareceu Botou com o véio pra casa e disse, hoje o dia é meu O véio não esperava, agora a velha apareceu Ela botou com o véio pra casa e disse, hoje o dia é meu A velha caiu no forró Vai, 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 vai Ela botou com o véio pra casa, véia, caiu no forró A veia caiu no forró, a veia caiu no forró Bora, Márcio, Luiz e Ré, show A veia caiu no forró, a veia caiu no forró Pera, botou, vem pra casa, a veia caiu no forró Pera, botou, vem pra casa, bota que o povo dança em casa aí, ó Bora, botar, galeiga, pra dançar forró, nega Meu amigo Raimo do César, São João de Aguaribe Um abraço, meu irmão, tamo junto, obrigado pela parceria e pela amizade Raimo do César, um abraço, meu irmão, tamo junto Meu amigo Daniel, companhia da casa e da pizza, bora Daniel Pedi papapapapa, ô Olha, tá tudo bagunçado, com as gulambasão E tão dançando o meu forró, só descem na belchão Tá tudo bagunçado, com as gulambasão Tão dançando o meu forró, só descem na belchão E tão dançando o meu forró, só descem na belchão Tá tudo bagunçado Tão dançando o meu forró, só descem na belchão Eu sou do tempo que era coxa com coxa, não importava se a roupa era da moda ou não Eu sou do tempo que dançava agarrado, forró bem swingado e lotava o salão O pobre rico tava sempre me jurado, não existia status Pega com limão, dia de hoje quem conta o whisky caro é sempre mais respeitado Chamada de padrão Olha, tá tudo bagunçado, com as gulambasão E tão dançando o meu forró, só descem na belchão Tá tudo bagunçado, com as gulambasão E tão dançando o meu forró, só descem na belchão Olha, tá um as gulambasão Tudo bagunçado, com as gulambasão E tão dançando o meu forró, só descem na belchão Bora, cachaça, caranguejo, o quê? Tá tudo bagunçado, com as gulambasão E tão dançando o meu forró, só descem na belchão Tá tudo bagunçado, com as gulambasão Tão dançando o meu forró, só descem no Olha, tá tudo E tão dançando até o chão Tá tudo bagunçado, com as gulambasão Tão dançando o meu forró, só descem na belchão Bora, meu patão Raimundo César De São João Jaguaribe, R.C. Moraes Esse cabe é show Tá meu César, tamo junto, parceiro Obrigado pelo carinho, pelo apoio, sempre E digo mais uma vez, você é o cara Ah, ladrão Suínga Suínga Mais uma vez aí, ó Tá tudo bagunçado Será que é forró? Vai lá, tá tudo bagunçado Vai lá, dá mais gulambasão Tão dançando o meu forró E só descem na belchão Tá tudo bagunçado Tão dançando o meu forró Só descendo Eu já falei, tá tudo bagunçado Tão mais gulambasão Então dançando o meu forró Tão dançando o meu forró Bora, Teregui E a Gumi E a Gumi E a Gumi Lá, Perfumes Turma da Bento Aqui na net Tamo junto, galera massa Bora, Alberida Ágil e Solar Energia Solar Amigo, Alberida Ágil e Solar É show Você brincou de amar Me fez sofrer, me fez chorar E agora me engana, me engana Só pra me ter na cama Isso é sucesso Cláudio Ney e Juliana Vivo Vem da musica Bora, Vione Fingiu me amar Percebeu que era só ser o meu amor Foi só eu me entregar Pra virar seu brinquedo de amor Perdoa você, eu errei demais Tô arrependido eu vou A partir de dentro Pra salvar o nosso amor Olha, confesso que eu vou mudar Me dá mais uma chance Amor não sou Mas o cara Quem te enganou Você brincou de amar Me fez sofrer, me fez chorar E agora me engana, me engana Só pra me ter na cama Me engana, me engana Só pra me ter na cama E o nome dela é Juliana Martins E o nome dela é Juliana Martins E o nome dela é Juliana Martins Já tá ouvindo pela Dona Nete aí Coragem, Leon não Vamos sim, vamos Quinta, Juliana Fingiu me amar Percebeu que era só ser o meu amor Foi só eu me entregar Pra virar seu brinquedo de amor Perdoa você, eu errei demais Arrependido eu vou Após de tentar salvar o nosso amor Vou mudar Olha, me dá mais uma chance Amor não sou Mas o cara Quem te enganou Você brincou de amar Me fez sofrer, me fez chorar E agora me engana, me engana Só pra me ter na cama Me engana, me engana Só pra me ter na cama Manda abração, Junilson Tô na assistência total, Junilson De Limoeiro pro Brasil Esse cara é incrível Esse cara é incrível Junilson Qualidade Assistência Tem que ser, Junilson Vamos embora Agora eu vou esquentar o forró Eu vou esquentar o forró aí, ó Alô, Zampo, a turma do Polo e do Aço Aldo Escolar Sertão Alberida Ágiles Junilson Cosmeteria, Lixiré Tamo junto Pra fazer assim, ó Eu era plebó da cidade Curtia a balada Piscina, tomava xandom Tava de cá importado Opa, de marca, perfume do bom Lá e conheci vaquejada Comprei um cavalo Virei vaqueirão Agora elas fomem comigo Querendo arrajar Bota pra descer Calma, novinha Tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encoxa Rapeta Calma, novinha Tenha calma Que o vaqueiro gosta Bora, patrão Vianeiro, vai Tamo junto Calma, que calma, que calma Quando ela encoxa Rapeta Calma, que calma Calma, que calma Calma, que calma Calma, que calma Quando ela encoxa Rapeta no chão Bora, vai Espaço, bife Tamo junto Vai, porra, Brasil Caçamento, aniversário Espaço, bife Eu era plebó da cidade Curtia a balada Piscina, tomava xandom Tava de cá importado Opa, de marca, perfume do bom Vai, comece vaquejada Comprei um cavalo Virei vaqueirão Vai, correla Coloca comigo Eu quero ir na raça Bota pra fuder Calma, novinha Tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encoxa Rapeta Calma, novinha Tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encoxa Calma, que calma 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 Quando ela encoxa Rapeta Calma, que calma 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 Calma novinha, tenha calma E o raqueiro dora Quando ela encoxa a rabeta Calma novinha, tenha calma E o raqueiro dora Quando ela encoxa Carrapeta no chão Bora no botão Iago Mix Morada nova pro Brasil Iago Mix do áudio Quando o velho encosta a rapeta Bateria Calma novinha, tenha calma Que o raqueiro gosta Quando o velho encosta a rapeta Calma novinha, tenha calma Que o raqueiro gosta Quando o velho encosta a doida A internet é morar Bora doidinho da net aí, ó Gileno Araújo e o Mazinho Maia Dois caba foderoso Dois caba bom Doidinho da internet Vocês tem minha aprovação, minha parceria e meu abraço Vocês são show Mazinho Maia e Gileno Vocês são cara Pia proê no chão Sucesso que a galera canta em casa aí, ó Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Eu não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Se é medo de me machucar Já tenho meu perdão E aí, tá esperando o quê? Canta, Juliana Eu quero que você seja feliz Oh, 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 sem mim E quando der saudade for dormir Oh, 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 sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar o novo amor Vai ter que aceitar que é assim Oh, 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 sem mim Oh, 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 sem mim Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Cachaça, cara, queijo Eu não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tenho meu perdão E aí, tá esperando o quê? Canta, Juliana Só quero que você seja feliz Oh, 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 sem mim E quando der saudade for dormir Oh, 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 sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar o novo amor Vai ter que aceitar que é assim Oh, 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 sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar o novo amor Vai ter que aceitar que é assim Oh, 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 sem mim Que banda é essa, Juliana? Pode ler Juliana? A banda que toca forró Eita, porrosada Bora dançar, você que tá em casa Bora dançar, bora dançar Uau, vivo na TV Jaguajum Tem muita coisa boa pra vir Música nova lançando hoje aqui, ó Aguardem Oh, 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 sem mim O amor Dividido Manda um abração para a turma de Fortaleza Valdeci VR Iluminações Luz, LED, tudo pro seu evento Você fala com Valdeci VR Iluminações Tá certo? Bora mais uma Forra das Antigas Puxa, Fabinho Bora ver se lembra Bora dançar, bora sim Carícias e declarações de amor De testemunho nosso cobertor A minha cama está tão fria sem você Baby Meu corpo já não sabe o que é prazer Que vontade de ter você Nossa, solto sobre a mesa Que eu não resisti Vou sair te vendo agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sal Vou sair te vendo agora Vou voltar a viver Vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça Baby Fico Amor, eu não esqueço Só segundo Toma da malhada Beijo Quem casa não trabalha no meu mundo Giro em torno Só de você Eu estou apaixonada Como te esquecer Vou sair te vendo agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sal Vou sair te vendo agora Vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça Baby Fico Bora, tô aí Bora, Márcia Tô indo o cheiro verde É, tô indo o cheiro verde É, tô indo o ônibus Tô indo de todo o campo Vem cá, pode ler, vem cá Vamos, vamos chegando, vamos chegando Tá começando agora Tão me esquentando agora Vamos lá Sucesso a despedida aí, ó Eita, canção pra turma duas Sábado em casa Meu amigo Bandeira Meu amigo Adriano São meus conterrâneos Do limoeiro Me dá minha malhadinha Minha malhada Bora Bandeira, bora Bora Jaburu Bora Adriano Bora Bandeira Bora Raul Carlinho, bora Vânia Bora Lu Bora Júnior Todo mundo junto aí, ó Vamos simbora Todo mundo junto Cantando assim, ó E quando eu tô no quarto Eu vejo a sua mala Jogada no chão Vim no guarda-roupa Um vestido de solidão Olha, doeu demais Meu coração E na geladeira Vim um bilhete Dizendo que só vai voltar Pra buscar as coisas Que não deu pra levar E se for sair Deixa a chave É no mesmo lugar Canta, Juliana E na despedida Como é que eu vou beijar seu rosto Se eu já beijei Sua boca Como é que eu vou te abraçar Vestido Se eu já te abracei Sem roupa Como é que eu vou abrir Aquela porta E te deixar sair Como é que eu vou dividir O corpo é inteiro Exclusivo Só pra mim E na despedida E como é que eu vou beijar Se eu já beijei Sua boca Como é que eu vou te abraçar Vestido Se eu já te abracei Sem roupa Como é que eu vou abrir Aquela porta E te deixar sair Como é que eu vou dividir O corpo é inteiro Exclusivo Só pra mim Ainda não tô preparado Ô, solpente Deixa o calor Isso é Cláudio Ney Juliana Alvivo Isso é Cláudio Ney Sucesso que todo mundo cantou Todo mundo sofreu com essa canção Todo mundo bebeu Chorou Amanheceu o dia Cantou essa canção, né Juliana? Olha a despedida aí Turma do Espazio e Pipe Bora Wagner Agilista lá também Bora Alberi Alves para o sertão Bora o Igno Bora Alves Hey!